Um homem que ainda não foi identificado foi morto a tiros ontem em Várzea Grande. O corpo dele foi encontrado no residencial Novo Mundo. O Serginho tem os detalhes pra você a partir de agora na reportagem. Noite de quinta-feira na cidade de Várzea Grande. A nossa equipe de reportagem está acompanhando uma ocorrência policial que está sendo atendida pela 25ª Companhia Independente do bairro São Mateus. Aqui no loteamento Novo Mundo, atrás aqui das margens da rodovia 070, o corpo de um homem foi localizado. Ele foi executado. Na primeira ligação que a equipe policial recebeu, estiveram aqui no local, mas não encontraram nada. Aí uma segunda ligação para a equipe policial, um homem dizendo que presenciou quando uma caminhonete Hilux teria executado este homem. Eles ainda perceberam quando ele passava, perseguiram este homem em seu automóvel e ele conseguiu fugir. Após alguns minutos, ele voltou até o local, encontrou um homem amarrado com vários tiros. A nossa equipe de reportagem acompanhando esta ocorrência, esta execução na cidade de Várzea Grande. Estamos aqui no meio do loteamento, nos fundos do residencial Novo Mundo. Aqui é o loteamento Novo Mundo, acompanhando esta execução. A princípio, a gente verifica ali que ele levou vários e vários tiros, né? De uma arma de calibre, de uma pistola, né? Um calibre mais grosso. Então, por isso que ele ficou... E os tiros foram quase todos na cabeça. Por isso que ele ficou com essa deformidade ali no rosto. A vítima não foi identificada. É, ela não teve nenhum tipo de identificação, né? Agora, nós vamos começar uma investigação a partir de amanhã, para que a gente possa, né, ver, primeiro, identificar quem é essa pessoa, de onde ela veio, para a gente começar uma investigação mais conclusiva a respeito desses fatos. Mas a vítima também, assim, um fato, assim, que nos chamou muita atenção, que ela estava amarrada com as mãos para trás. Provavelmente, pode ser alguma facção, né? Algum envolvimento com facção criminosa. Aquelas chaves que foram encontradas, como uma chave, pode ser de um hotel, que ele tenha por aqui por perto, ou de um apartamento? É, pode sim. Pode ser de um apartamento ou de um hotel aqui por perto. Na região aqui, tem muitos hotéis aqui, né? As informações são poucas quanto a identificação é desta vítima. Ele foi morto com vários, vários tiros aqui nesta região, uma região distante aqui das residências, aos fundos de um hotel aqui na BR-070, na cidade de Varzagrande. Aqui se chama Loteamento Novo Mundo Atrás, do Redecel aqui, Novo Mundo, na cidade industrial. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.